O que é que você está fazendo com o 160Z? Eu estou desmanchando. Desmanchando? Eu comprei para sua mãe um exatamente assim. Isso foi há muito tempo, pai. Isso aqui é um lixo agora. Tá bom, eu acho que eu vou tentar consertá-lo. Mas o que você ia consertar? Não temos peças para esse carro. Eu vou conseguir as peças. Vou me virar. Eu quero deixá-lo bom novamente. Eu quero dar a ela de presente. Esse carro é realmente o meu ponto fraco. Eu comprei um para minha esposa depois que nos casamos. Ela adorou. Cara, nós nos sentimos a realeza dirigindo aquela coisa. E eu vou fazer dela a rainha novamente. Temos que trabalhar nele. Eu te concedo isso. Mas não é tão ruim assim. Quero consertá-lo e dar para sua mãe. Pai, esse troço é só um monte de ferrugem. Isso aí não vale mais nada. Os Datsun 260Z eram carros muito legais. Eles vieram do Japão. Eram esportivos e eram rápidos. Mas quer saber, eles são muito ultrapassados. Ninguém conserta mais porque a cada mil, um deve prestar. Esse não é um deles. Você só constrói porcaria. Deixa eu experimentar essa porcaria. Eu deixei você experimentar um pouco de porcaria antes. E não funcionou. Me custou 20 mil. O problema com o Andrew é que se a ideia não é dele, não funciona. Não, não te custou 20 mil. Porque sou seu parceiro, então só custou 10. Eu gosto de vê-lo se contorcer um pouco. Isso é por sua conta. Não tenho nada a ver com isso. É sempre por minha conta. Você é por minha conta. Vai acabar sobrando para mim. Aham. Assim espero. Eu não me importo de sair e fazer um projeto. Às vezes você quer fazer o que está destinado a fazer. Entende o que eu quero dizer? Comer cachorros quentes. Bom, eu comi os cachorros quentes e agora eu estou cheio. Agora eu tenho que trabalhar por um tempo para pagar esses cachorros quentes. Você está entediado. Tá, eu estou entediado. Então pode muito bem me provocar. O que mais me resta fazer? Exatamente. Dá muito trabalho. Esse é todo o propósito da sua vida. É isso aí. Eu quero aumentar a pressão sanguínea dele e deixar a frequência cardíaca em repouso em pelo menos 120. Eu realmente acho que este Datsun pode ser um diamante bruto. e espero que os caras da loja também pensem assim. Encontrei isso no pátio. Parece sucata, mas eu acho que há algo aqui. Divirta-se com esse, Willie. O que podemos fazer com isso? Há várias maneiras de conseguir. E esse está bem inteiro. Muitos deles estão apodrecidos. Eu sou fã desses velhos Datsun. É para deixar bem autêntico. É. Esses são o tipo de carro que ficam limpos muito bem e passam a valer uma grana se você deixar direitinho. É uma beleza. Cara, eu mal posso esperar. Quero poli-lo para minha esposa. Esse carro vai queimar quando trouxermos o motor de volta à vida e colocarmos algumas rodas novas, revitalizarmos o interior e o fizermos se destacar com uma tinta azul nova. A minha linda senhora vai ficar sorrindo e acenando ao volante. Porque eu sou o herói que a salvou de seu filho que vai esmagar todos os seus sonhos. Vamos colocar essa coisa numa rampa para ver os assoalhos e ter certeza que não estamos dando uma de Fred Flintstone e ver se podemos fazer com que o motor desse vovô volte a funcionar. Estou procurando coisas podres. Seus espaçamentos de roda e o túnel de transmissão estão sólidos. A transmissão está muito boa. Encontrar um em boas condições é muito raro. O Bob escolheu um bom. Espero que possamos ter esse motor de 40 anos ligado e de volta à estrada. Isso deve ficar um lindo projeto. Minha mulher aprendeu a dirigir num carro manual. Não há muitas pessoas por aqui que saibam dirigir um carro manual, mas aí eu saí e comprei este Datsun 260 com marcha manual nele. Ela adora! Esse é um carro que eu costumava roubar. Eu sei que ele é muito eficiente quanto à questão do combustível. Não era tão rápido, mas corria bem e não quebra. Blair, o que está acontecendo aí? Confere essa belezinha. Conseguiu botar para funcionar? Não. Ainda estamos esperando pelas peças de bomba de combustível. Blair pegou essa coisa meio desmontada. Eu pensei que seria fácil consertar. Mas é como qualquer outra coisa. Uma vez que você bota o pé na jaca, não consegue tirar. A minha ideia era que, embora tenhamos essa oportunidade de nenhuma peça à mão, eu poderia puxar o motor. Daí o Rich passaria por aqui e limparia o compartimento do motor. E também toda essa ferrugem superficial. E se não resolver isso agora... Será um problema depois. Um problema enorme. Agora o Blair vai tirar o motor Datsun para limpar a ferrugem no comportamento do motor antes mesmo de ligá-lo. Isso vai dar muito trabalho e vai levar muito tempo. Espero que o presente da minha esposa não se transforme em um monte de lixo. Quando eu estava no elevador, parecia que era uma joia, porque dava para ver as guardas enferrujadas. Mas cada vez que nos aprofundamos mais, acabamos encontrando isso. Você encontra mais sujeiro. Ah... Essa cor é um Lexus 2019 azul ultrassônico. É uma maneira legal de dar a esse velho Datsun um toque de novidade. Isso vai ficar afiado quando tudo estiver pronto. Isso vai ficar fantástico nesse Datsun. Eu acho que está ótimo. Pois é, deu muito trabalho. O Adam me chamou. Disse que quer uma ajuda com o projeto do Datsun que ele está desenvolvendo. Já passou por toneladas de pessoas e ninguém parecia conseguir ligar. Mas eu sei que eu vou ser o cara que vai fazer funcionar. Você está com combustível, faíscas, tudo? Sim, tudo. Vamos ver o que ele faz. Esse é um dos meus carros favoritos. E eles têm um visual e um som incrível. E aí, está pronto? Tô. Isso soa bem pesado. Tem um som bem forte. E a surpresa da minha esposa, o Datsun 74, se transformou de uma fera para uma beleza. Mas o som ainda está bem pesado. Só espero que não se transforme no pior presente de todos. Vamos jogar com o tempo e ver se podemos fazer essa coisa correr mais suave. Tem que ter certeza que vai ter isso a tempo. Agora soou melhor. Está soando bem melhor. Parece funcionar muito bem. Não está nem muito rico, nem muito pobre. Definitivamente tem combustível, sem dúvida. Como o carro está recebendo combustível, a próxima coisa que verificamos é a vela de ignição. Se está desligado, esse pode ser o nosso problema. Estamos a cerca de 0,0254 milímetros. Vamos em frente e refazer. Adicionamos mais tempo, redimensionamos as velas. Momento da verdade. Preparado? Tô. Isso! Está rodando um milhão de vezes melhor do que antes. É! E o som está tão bom quanto o visual. Está soando muito bem. O 266 está todo pronto. É uma visão e tanto. Mal posso esperar para levar minha esposa de volta ao passado nesse aqui. Eu tenho uma surpresa para você. Agora o que é? Dá uma olhada nisso. Ai, meu Deus! Bob, nós tínhamos um desse. Exatamente. Esse foi o primeiro carro dela. Ela não pensava nele há 50 anos, pelo menos. Isso é para mim? Sim, é sim. Qual é? Você poderia pensar que a Nissan refez esse carro. Quando eu o vi pela primeira vez, a tinta estava toda borbulhada. As rodas quebradas. E o motor totalmente ferrado. Nós tivemos muito trabalho para trazer isso de volta. Ai, meu Deus! Eu adorei a cor. A cor dos seus olhos, Mary. Meus olhos não são azuis. Eu sei disso. Adoro esse azul. Oh, meu Deus! Você vai se parecer com um milhão de dólares em notas neste carro. Em notas de um. Mãe, o que você está fazendo aqui? Andy, eu sei. Mãe, você é aqui. E é por sua causa que eu ganhei esse carro, não é? Você iria destruí-lo. Eu o transformei em uma joia. Acredita como se transformou? É, ficou muito bom. Andy nunca pensou que eu poderia trazê-lo de volta dessa maneira, mas eu fiz. Consegui passar a perna nele dessa vez. Meu pai fez um bom trabalho, eu não acredito. O carro ficou incrível. Quanto isso me custou, hein? Você não pode colocar um preço em montagem para sua mãe. Não, você não pode. Veja o motor. O Blair cuidou de todo o motor. Fez tudo. Este carro é como um carro de show. Eles poliram os cabeçotes, poliram as tampas da válvula, pintaram o compartimento do motor. É, parece muito bom. Contanto que funcione e seja seguro. É isso aí. Quero ela me ligando e dizendo, ai, vem me buscar. Eu vou te ligar. Deixe-me ir e levar esta linda senhora para um passeio. Vá em frente, pai. Vamos, princesa. Você dirige. Eu vou dirigir. Você dirige. Ai, meu Deus. Mary está pronta para levar essa coisa para a estrada. Vamos subir na rua e pegar o outro Jimmy Coney. Você lembra como dirige um? Nossa. Agora calma, Mary. Calma, Mary. É uma garota. Minha nossa. Acelera um pouco. Acelerar um pouco. Vai por aqui. Ai, estou indo. Eu estou indo. Dirigir este carro me faz sentir tão jovem e traz de volta muitas lembranças. Consegue acreditar como isso corre bem? Isso é ótimo, Bob. Eu sabia que você ia adorar. Eu estou adorando a sensação. Eu adorei dar a você. A danada ainda dirige um. Eu estou indo. Eu estou indo. E aí